A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Tá em você, não? Se está mostrando a morte A gente está melhor a vida Viva! Música E a gente precisa cantar com você! E eu quero fazer você! Eu quero fazer você! Eu quero fazer você! Não, afinal eu quero fazer você! O que é isso? 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 O que é isso?